A representante da MOB São Gabriel. Bom dia a todos. Eu começo me apresentando, eu sou Ziza Ribeiro, eu sou presidente da MOB São Gabriel, mas estou aqui como coordenadora da Feira Regional do Desvio Risso. A nossa feira, todo mundo aqui hoje dando parabéns para alguém, então, parabéns especial, vai para a nossa feira, que está completando um ano exatamente no dia 7 de maio. Tem algumas imagens ali também que eu preparei. Se alguém puder já passar, eu agradeço. Então, cumprimentando a todos, obrigado por essa oportunidade, que eu quero falar da feira, a feira regional. Se fala muito na Maesa, 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 e eu percebo que as regionais têm ficado um pouco esquecidas. A Feira do Desvio Risso foi a primeira regional que aconteceu, que alguém lembra, o Xuxa estava lá, alguns de vocês também estavam, o prefeito também na abertura. Então, naquela primeira lá, foi organizada pelo Departamento Feminino, a Sara deu uma força grande, e eu já estava envolvida, e depois disso, eu brinco que a gente demitiu a Sara, e eu assumi toda a bronca ali. A feira é uma realização da UAB, das AMOBs, de clubes de mães, e por aí vai. Então, lá como AMOB, eu, lá do São Gabriel, estou participando. Estou na coordenação. Há um tempo atrás, a gente tinha um pessoal, uma equipe maior que ajudava a coordenar, o pessoal foi largando, e eu estou assumindo a bronca até hoje. Então, a gente conseguiu já inscrever, assim, mais de 200 artesanos. Só que eles foram deixando para trás, não foram mais, então, deu uma caidinha no número de feirantes lá, mas não deixamos cair. A gente faz a feira mensal. A gente está conseguindo pegar, a gente e nós, estamos pegando mais feirantes de outros locais também, não só do Desvio Risso, porque o pessoal do... Não foi, eu fui uma vez, e se deu bem, não foi mais. Com bastante inscrições, a gente tem, a gente cobra taxa para manter a mídia, para manter alguma coisa. Pagar alguma coisa. A gente sempre tem brincadeiras, como está ali. Temos nas redes sociais tudo que o pessoal vai colocando lá, vai fazendo. Então, a gente cobra uma taxa ali para cada feirante, dessa taxa a gente cobra as nossas despesas, e o trabalho é o mesmo. Se vai 80 feirantes ou se vai 10, a organização, tudo que a gente precisa é o mesmo trabalho. A gente encontrou alguma dificuldade em relação à energia elétrica lá na lagoa. Muitos dos feirantes e visitantes já me pediam se teria como iluminar a lagoa, porque chega no final da tarde e fica uma escuridão. A questão da energia elétrica, porque muitos feirantes precisam usar energia para fritá-la, seu pastel, fazer o seu crepe, vender o seu açaí. Eu agradeço de coração também a todas as secretarias que já nos auxiliaram. E a questão, assim, que a gente vem pedir mais melhorias quanto à iluminação. A coleta do lixo, a poda das árvores, algumas coisas assim que a gente vê não só em função da feira, mas dos transuentes, do pessoal que está todo mundo, toda hora na lagoa. O ciclista passa lá com a cabecinha batendo nos galhos de árvore. Então, isso eu já solicitei também junto com a SEMA. E a questão da luz, que é a nossa maior dificuldade ali. Então, tem alguns shows, tem os brinquedos, o pessoal que já foi até lá. E quem já foi, gostou, e quem não foi, não sabe o que está perdendo. Então, eu convido vocês para o dia 7, de novo, vocês estão lá com a gente, para conhecer, para festejar com a gente. A feira acontece sempre no segundo domingo do mês. Como é aniversário, aí antecipamos para fazer no dia 7. Então, 7 de maio, das 9 às 18, lá na Lagoa do Desvio Riço, vocês são nossos convidados especiais. Muito obrigada. Obrigado.